Como que você cultiva isso, o amor próprio, a autoaceitação, a busca pela felicidade, nessa realidade que é tão fácil a gente se deslumbrar com os outros e ser criticado? Eu primeiro faço uma coisa. Imagina a internet. Eu coloco um post e uma pessoa vai lá e dá uma surtada. Aí eu olho para a relevância estatística. Certo. Foi 1%? 10%, ela é mais da pessoa do que sobre mim. Foi 10%, opa, preciso olhar aqui e reconhecer e pedir desculpa e corrigir. Faz parte. Que bom, né? Tem alguém que nos alerte. Que bom que tenha. Comparações, que é uma coisa que realmente torna a sociedade muito tóxica o tempo todo. Eu costumo dizer que quando você faz isso, você tem um atestado perpétuo de infelicidade. Porque sempre vai ter um monte de gente que é mais bonito que você, mais inteligente que você, mais rico que você e melhor que você. Ainda vai ter gente que vai ter tudo isso junto. Ainda tem. Tem, sempre tem. Então, ou você olha para você e pensa, cara, mas vamos lá, o que você fica conseguindo com o que você tem? Porque assim, Jung dizia, quem olha para fora sonha, mas só para quem olha para dentro acorda. Então, toda vez que eu olho para fora, eu estou perdendo uma energia que eu só consigo usar se olhar para dentro. E olhar para o meu próprio percurso, onde eu estava, onde eu estou e para onde eu quero ir. Se o outro está indo mais rápido, mais devagar, parabéns para ele, troféu joinha para quem conseguiu. Mas cada um sabe a dor, é a delícia de ser o que é. Você não sabe o que eu estou passando. Então, eu sei o esforço que tem para cada passo que dou. E quando você olha para esse lugar, você aprende a comemorar suas pequenas conquistas, comemorar cada pequeno passo dado. E quando você faz isso com muita compaixão, você para de ter raiva de quem conseguiu mais que você. E o seu sentimento de inveja é transmutado para uma admiração inspirativa. Ai, eu adoro fazer isso. Que aí o outro não passa mais a te incomodar, mas a te inspirar. É como se eu fosse aqui para uma apresentação da Orquestra Sinfônica de São Paulo, na Cata São Paulo, belíssima. E em vez de usufruir o ambiente lindo, a música tocada com profunda harmonia nos instrumentos, um espala tocando um piano, um violino, uma pessoa maestrando aquilo ali, eu ficasse com raiva porque eu não sou maestro, eu ficasse com ódio porque eu não estou tocando violino. Eu simplesmente deixo de ver a beleza da vida e a harmonia do universo ao terem inveja do instrumento do outro. É uma armadilha, né? E deixe de tocar o meu. Uma baita de uma armadilha. Ele citou Cada Um Sabe a Dor é Delícia de Ser o Que É e eu lembrei que a gente podia ter citado essa música quando você falou do feminismo também, né? Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir. Não é mesmo? É diante de todas as pressões. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira é absurdo. Hoje está maravilhoso isso aqui. Um abraço que você está pedindo. Obrigado.